Fala galerinha, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo aqui no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar aí como você ativar a navegação com três botões, certo? Esses três botões, que são os botões virtuais que ficam aqui, outro aqui e outro aqui galera, certo? No nosso caso a gente tá com navegação por gestos, certo? Que é essa daqui, ó, você só passa pros lados, ó, assim, ó, ok? Volta, ok? Certo? Então a gente vai ativar a navegação por botões, que é muito simples Se você tá com a de gestos, se quer ir pra de botões, você vai ter que vir aqui em configurações Chegando em configurações, você vai descer e vai procurar a opção aqui, ó, sistema, ok? Você vai dar um clique aqui em sistema, onde vai ter essas opções e você vai vir aqui, ó, em gestos, ok? Dá um clique em gestos, chegando aqui tem várias opções e você vai vir aqui, navegação do sistema Beleza, pessoal? Dá um clique e aqui tá, ó, a nossa tá navegação por gestos Como você tá vendo ali, ó, no exemplo, você só arrasta pros lados, ó, não precisa clicar nos botões, certo? Certo? Então agora a gente vai mudar e vai colocar a navegação com três dedos Três botões, perdão, ok? Ó, que fica ali, ó, um, dois, três Tá aqui, ó, já apareceu os três botões aqui, ó, certo? Muito fácil e simples Agora quando você quiser voltar, você vai vir aqui no botão voltar Se quiser minimizar, você vai vir aqui e minimizar, certo? Se quiser colocar, ver as outras abas que você já abriu anteriormente aqui Então, muito simples aí como você sair da navegação de gestos e entrar na navegação com botões virtuais, ok? Então, esse era o vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal pra dar aquela força E valeu, fui! E valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!